Veja o que rolou na Fundação Mato Grosso no mês de janeiro de 2022. Reunião com o Grupo Genas, em Sapezal, Mato Grosso. Integração do ensaio Overview, em Campo Verde, Mato Grosso. Fundação Mato Grosso, em Campo Primeira Safra, em Sorriso, Mato Grosso. Visita da Singenta à Fundação Mato Grosso para discutir sobre o manejo de pragas. Reunião com a FS, Grupo Cortesia e Participação do Paulo Garolo. Fundação Mato Grosso, em Notícia Nacional, em Ocorrência da Mosca Branca na Safra de Soja, 2021-2022, em Mato Grosso, é observada em lavouras plantadas mais cedo. Mais tecnologia no campo, com trilhadeiras novas. Fundação Mato Grosso, em Notícia Nacional, em Safra 2021-22, exige cautela com percevejo marrom e barriga verde. Fundação Mato Grosso, em Campo Primeira Safra, em Nova Mutum, Mato Grosso. Fundação Mato Grosso, em Campo Primeira Safra, em Nova Mutum, Mato Grosso. Fundação Mato Grosso, é notícia nacional em redução da adubação pode ser saída para alta no custo de fertilizantes. Fundação Mato Grosso, 28 anos, levando informação imparcial e focada no sucesso do campo. Acesse fundaçãomt.com.br e conheça nossas redes sociais.